Música Estamos na divisa dos estados de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Nosso destino é a cidade de Câmbara do Sul, que serve de apoio para os aventureiros que querem conhecer os cânions do Aparados da Serra. Vamos lá! Música Esta é a cidade de Câmbara do Sul. Com aproximadamente 7 mil habitantes, ela recebe durante o ano inteiro visitantes que querem conhecer os cânions da região do Rio Grande do Sul. E a nossa aventura começa agora! Música Antes de nos aventurarmos atrás dos cânions por trilhas no meio do mato, uma pausa aqui, numa fábrica de chocolate. Música Aqui a gente encontra vários tipos de chocolate em diversos formatos. Para quem está apaixonado, para quem pretende se casar, para quem quer agradar os pais e até para quem está de regime. Desde então, o cacau é matéria-prima para a fabricação de chocolate em diversos pontos do país. Meu nome é Denise. Trabalho aqui há quanto tempo? Já há um ano e meio. Você sabe mais ou menos quantos tipos de chocolate tem aqui? Olha, deve de ter em torno de variedades mesmo. Deve ter umas 200 variedades. Entre figuras, bombons, barrinhas. E qual que é o seu preferido? O que é o meu preferido é o tradicional, que são as barrinhas. Cadê eles? São todos esses que tem exposto aqui. Daí as barrinhas têm variados sabores, né? Com nozes, pastas, crocante. Que todo mundo gosta. Não tem como não gostar das barrinhas, né? E como é trabalhar numa loja de chocolate? É ruim, é bom. É muito bom. Dá para aproveitar bem o chocolate? Dá, e dá para engordar muito. Mas você recomenda alguém trabalhar numa loja de chocolate? Com certeza. Tá certo. É uma das sete maravilhas do mundo, né? Chocolate. Tá certo, obrigado. De nada. Bom passeio aí para vocês. Obrigado. Bom. Bom passeio aí. Bom passeio aí.